Música Quando eu souber a minha voz Por favor me creia Que palavra por palavra Exavia uma pessoa Se entregando Coração, boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu aderir a garganta Essa força Canta Tudo que você ouvir Seria certa Estarei vivendo Vejo o milho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o teu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o sol molhar O meu sorriso Não se espante e cante Que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Por favor, entenda Que é apenas o meu jeito de viver O que é amar O que é amar E se eu chorar E o sol molhar O meu sorriso Não se espante e cante Não se espante e cante Que o teu canto é minha força Só pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que é apenas o meu jeito de viver O que é amar Valeu! Viva! Viva! Viva!